Senhor, eu te agradeço a minha vontade de mudar as coisas, a minha insatisfação diante do que é medíocre, a minha ira diante da injustiça, o nó que sinto na garganta diante de uma história de amor, o carinho que sinto pelas crianças, o amor que apesar de alguns desentendimentos eu tenho pelos meus pais e a coragem de ter sido suficientemente eu para não acompanhar a onda, nem experimentar os tóxicos, nem brincar com a minha dignidade de jovem cristão. Eu te peço uma coisa, grandeza interior para compreender meu povo, minha geração e a tua presença no meu caminho. Eu te ofereço minha juventude, sei que é pouco, mas é meu modo de dizer que eu gosto da vida e pretendo vivê-la como um filho digno desse nome. Amém. Amém. Amém.